Eita brisa monstra, é hoje que eu fico em coma Bebendo pra não sofrer de amor Essa é minha casa, me afogando na cachaça E elas estão querendo caô Nessa vida bandida, pegando uma por dia Jogando o jogo pro grana e amor Nessa vida bandida, pegando uma por dia Jogando o jogo pro grana e amor Sabe por quê? Mais amanhã, hein? Mais amanhã, bate mó bad E eu chamo a Bete pra me fortalecer Ela que faz estremece a casa da Juliette Que me faz ficar leve os problemas esquecer Mas amanhã, bate mó bad E eu chamo a Bete pra me fortalecer Ela que faz estremece a casa da Juliette Que me faz ficar leve os problemas esquecer Que me faz ficar leve os problemas esquecer Beijão pra todos vocês Que o papai do céu abençoe todos vocês Uma sexta-feira repleta de bênçãos Valeu, tamo junto Mas nós dá um salve aí Um salve na Bete aí É nóis família Que Deus abençoe todos vocês Muito obrigado a toda a família que acompanha Tchau 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 Tchau